Garçom Garçom, por favor, enche essa taça Talvez eu bebendo passa Esta dor que me tortura Sinto minha vida num degredo Esta mágoa quer tão cedo Arrastar minha sepultura Chegou no recinto um maltrapilho Perdeu lar, esposa e filho Sem dinheiro e sem guarida Eu, sem eu nunca conhecer Passei com ele a beber E contar a minha vida Amigo, aquela mulher que estás vendo A mais bonita ali na mesa acompanhada Pode ver que está sorrindo e está bebendo Mas traz a sua alma amargurada Há muitos dias expulsei da minha casa Fui obrigado a fazer este papel Meu filho chora, tem os olhos rasos d'água Sofremos todos pelo seu ar infiel Pelas ruas vivo a cabrunhado triste Falou com todos fingindo ter alegria Um homem fraco este desgosto não resiste Meu filho ainda vai lembrar-me todo dia Papazinho, o senhor disse que amanhã a mamãe vinha Ela não vem, o senhor mandou ela embora Eu não sabia onde ela estava, coitadinha Hoje o menino me contou onde ela mora Papazinho, vai buscar minha mãezinha Tive sabendo que todo dia ela chora Suas palavras minha triste alma invade Não posso ver meu filho sofrer assim Hoje ele sofre, mas quando tiver idade Vai compreender e depois dá razão a mim Graças a Deus